Oi, oi docinhos! No vídeo de hoje eu vou me transformar na personagem Ruby do anime Love Live, então se você quer ver, fique comigo e vamos pro vídeo! Eu vou usar essa blusa que é do Tapioca Club. Tá bem amassada, mas vai dar tudo certo, ela extensa da mesma cor do uniforme das acorras. Eu peguei esse tecido, que na verdade é da minha mãe, mas vai servir pra fazer a gravatinha. E não poderia faltar a peruca vermelha pra ficar bem parecida com a Ruby, então vamos lá! Eu decidi fazer uma maquiagem bem simples, já que ela é uma colegial, então não vou passar muitas coisas, vocês podem ir vendo como eu fui fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto